A gente pode brincar lá fora, mas aonde vocês querem brincar lá fora? No barro! No barro! Sim! Eu quero brincar no barro, é dói brincar no barro. Eu também quero brincar no barro, eu também quero. No barro? Não! Chegamos! É, mas é o seguinte, galera, eu vou falar pra vocês. Antes de você brincar no barro, peça pro seu pai e pra sua mãe, tá? Por quê? Porque pode ser que eles não gostem muito disso, tá? Pode ser que eles não gostem muito disso. Então peça antes, não vai brincar no barro, senão você vai levar a bronca e vai ficar de cachife, tá? Elas vão brincar no barro, mas eu vou deixar e vou ficar de joelho aqui. Então não esquece, se inscreve no canal e ó, explode o like, meu irmão, eu vou fazer bagunça. Já que elas vão brincar, eu vou brincar também. Que na minha época a gente brincava no barro. Foi há 84 anos. Não tinha celular, essas coisas não eram barro, eram pipa, era futebol. Então agora eu vou pegar o futebol, o futebol de todo. Caraca, olha aí. Nossa! Nossa senhora. Ó, agora eu vou pegar então um copo de água porque a terra tá meio seca aí, né? É. Como vocês vão brincar? Como vocês vão brincar na terra aqui, ó? Ó. Tem que pegar água, tem que pegar água. Vou pegar água, já vou. Pronto. A água tá ok. Ó, até a Roxy quer fazer bagunça, né, Roxy? Quero sim, me deixa ajudar. É? Então tá bom. Vamos fazer aqui, ó, colocar água aqui, criançada. Agora vocês vão conseguir fazer bagunça na terra. Eba! Ah, agora sim. Vai, mexe, mexe rápido. Mexe. Não joga no pai que daqui a pouco o pai tá fazendo live na Twitch. .tv barrapa e também joga. Vamos assistir o pai lá, todo dia faço live lá. Olha tudo. Olha tudo agora. Olha a situação, olha a situação na pessoa. Não é cocô, tá, galera? Não é cocô. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não sei o que você fala, eu não vou comer, não. Agora, galera, a gente vai brincar de aniversário. Essa vai ser a cozinheira. E o que você vai ser? Tomar a cozinheira. Ok, vamos lá. E quem é aniversariante? Eu, Alô. Como é que é o nome dela? Cláudia. Juliana. Vai tomar água que vai pro barro. Chega, chega, chega. Vai, coloca. Ela quer tomar água. Roxy, Roxy vai brincar no barro também. Ai, a Roxy vai ficar toda suja. Não, não. A gente pega o barro. Mexe. Não, é assim, gente. É assim, ó. Deixa eu ensinar pra vocês a brincar. Vocês pegam o barro aqui no copo e enchem, porque ele vai secar. Enche de barro. Olha a comidinha. O feijão tá pronto. Pra fazer muitos tipos de comidas diferentes, hein? Papai. Fazer um aniversário com feijão brownie. Ah, o potinho. Olha o potinho de cachorrinho. Olha, Roxy. Roxy, para de comer, Roxy. Ela quer comer, ó. O potinho de cachorro. Mãe, você não tá filmando meu cofrinho, né? Não. Ufa. Vocês também gostam de brincar no barro, galera? Olha eu. É, o pai de vocês deixa, né? Comenta aí. O pai de vocês deixa vocês brincar no barro. Pai, a mãe. É, porque eu acho que é a segunda vez que eu deixo vocês brincar no barro. Segunda vez na minha vida. Estou fazendo a massa do bolo. Nossa. Nossa. Eu tenho que pegar isso aqui. Ah, você vai ser essa. Ó, peguei e roubei o pote da avó. Nossa, agora a bagunça vai ficar maior ainda. Roubei o pote da avó de... O que é isso aqui de pote de... Sorvete. Só que o pior não é isso. O pior é quando você chega na geladeira para pegar o sorvete e o sorvete abre. Corte aqui, pai. É feijão, tá ligado? A Sophie, uma vez, ela fez dessa. Ela, mãe, mãe, pega sorvete. Aí eu falei pra ela, não, mas não tem sorvete, Sophie. Ela, não, tem sim, quer ver? Aí ela pediu pra eu abrir o congelador e era o pote de feijão. Aí você mostrou pra ela que era feijão? Mostrei pra ela que era feijão. Nossa, olha isso, olha isso. Não sei se você contasse isso comigo. Olha isso, virou um rio. Nossa. Nossa, olha a mão. Olha a mão. E a gente pode passar o barro no rosto e fazer uma máscara de lama. Não, não, eu não vou fazer isso. O que vocês acham, galera? A gente podia testar pra ver se era verdade, mesmo que hidrata a pele, fazendo pai. Se vocês deixaram muito like nesse vídeo, quem sabe a gente não passa o barro no rosto pra ver se hidrata, né? Nossa, olha a Sophie, Sophie, bosta a mão. Ah, eu tenho que levar, né? Ela tem agonia, ela tem agonia. Lava lá, então. Olha como tá a minha. Ela tem agonia, a Ashley não liga de sujar. A Ashley mal toma banho, você toma banho no sábado só. Não, eu tomo banho sim. Hoje é domingo, quer dizer que ela tomou ontem? Brincadeira, tá? Brincadeira, tem que tomar banho. Meu Deus, minha mão. Olha a mão da Ashley como tá e a da Sophie. A da Sophie tá limpinha. Não consigo, papai. Peraí, peraí que o pai ajuda. Aí, vamos lavar a mão. Toda vez que eu falo lavar a mão, me lembro a música do Rá Castelo Rá Timbolo. Lá, 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 lá. Que música, eu esqueci? Eu acho que tá errado. Essa é outra, como que é? Lava a mão, tch, tch, tch. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava outra. De segunda, sexta, quarta-feira e sexta-feira. Tá limpinha? Deixa eu ver. Olha, tá limpinha. Tá, mas aí tá limpinha, ela vai brigar de novo? Agora vai sejar de novo. Vou dar aqui um minutinho, ela tá de novo lavando aqui. Tem que economizar a água, Sophie. Tá cortando a água aqui, tá economizando. Olha só, Ashley, ele tá aproveitando, hein? Olha só onde tá. Vai fazer bolinho? Vou fazer... Estou fazendo os brigadeiros. Deixa eu ver o brigadeiro. Caraca, pior que o Matos tá fazendo parecido com o nosso brigadeiro. Olha ali. Aham. Parece o brigadeiro do pai, sabe por quê? Porque ele sempre queima quando ele faz, né? Ele acha que ele é especialista em fazer brigadeiro, mas, na verdade, ele sempre queima. Não quer mais o nosso brigadeiro. Mentira, o melhor brigadeiro. Tchau, vai embora pra cá. Vocês arranjem outro pai pra vocês. Olha, esse aqui já é um bolo, já que tá quase pronto. Vamos fazer o bolo aqui, então. Bate aqui, ó. Bate em cima. Batei o bolo. Isso. E vamos... Chefe. Pera aí, pra ficar bonito aqui, ó. Ela jogou barro no meu cabelo. É, vai ter que tomar boi. Coloca uma florzinha. Olha só, pai. Também, também é chefe. Ah, quem quer comer um pedacinho do meu bolo? Cara, olha aí. É só de terra, eu não posso comer. Não, é só de quê? Você é surdo. E aí, dos brigadeiros. Tem até decoração aqui, ó. Peraí, brigadeiros, brigadeiros, tem que ter uma... Tem que colocar na mesa aí, os brigadeiros, tem que fazer uma mesa aí, galera. Ó, galera, o que eu achei? Agora é uma brincadeira de ficar mais profissional no barro. O que aconteceu com a tua LOL? A Ashley deixou. A Ashley deixou? A minha LOL. Competição do barro. Quem faz o melhor bolo? Pode ser? Pode ser, ó. Vai começar a chover, hein, galera. Ih, ó lá, ó. Vamos agilizar, vai. A Ashley já fez vários brigadeiros, olha, galera. Ah, a Ashley já cai da LOL. A Ashley já cai da LOL. Ó, vamos ver quem faz a melhor comidinha, hein? E rapidinho. A Ashley já vai. O que a galera sente tendo a mão, assim, no barro, agonia? As pessoas agoniam, as pessoas gostam. A Ashley, você deixou, você... Galera, agora eu vou fazer... Ó, pai, olha o bolo amassado meu. Bolo amassado? Você vai fazer um bolo amassado? Tipo o pudim amassado do Gato de Márcio. Pudim amassado. Não, pai. Ô, pai, isso é biscoito. Ah, biscoito é bolo. É um bolo, agora virou um biscoito. Ó, vou mostrar pra vocês aqui meu bolo. Eu deixei ele meio molhado, meio, né, com uma consistência boa. E agora aqui, vou fazer aqui a passagem. Como que fala isso aqui? Cobertura? Cobertura. Beleza. E agora aqui, pra finalizar, vou pegar uma plantinha aqui, ó. E colocar aqui. Isso é fitness, né? É um bolo de chocolate. É um bolo de chocolate fitness. Pronto. Este é o bolo do pai. Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou lavar a mão, porque tá chovendo. Voltei no meu bolo aí. Este é o bolo 1. Quem gostou, coloca o número 1 no chat. Quem gostou do meu bolo. Tá bom, vai ficar com vocês e eu vou lavar a mão. O meu bolo é o 2. É o 2. É o que que é o teu? Explique. O meu é o biscoito-bolho, mas eu tenho que pegar mais deste pra molhar ele. Aqui, colocamos uns matinhos. Tá confiando, meu amor? Não. Aqui, vamos colocar... Denúncia. Cópia. Em plágio. Eu coloco alguns confecas, cobertura. E eu misturo junto com alguns brigadeiros que eu fiz. Pronto. Agora é a junta. E o bolo fica grande. Então, galera, esse é o bolo da Ashley. Bolo número 3. E o da Sophie é o biscoito. Uou, biquem! O que ela fez é um bolo amassado. Como é a música do Gato Galáctico? Pudim amassado, Ashley? Pudim amassado. Pudim amassado. É isso, deve ser o Pudim amassado. Então é isso, galera. Vamos que tá chovendo. Dá pra ver que tá chovendo? Não sei se... Tá chovendo com sol. Vai fazer arco-íris. Não esquece, se inscreve no canal. E ó, se não deixou o like aqui, ó. Isso, pode o like rumo a 600 inscritos. E faça parte da família mais bagunceira de barro do YouTube. É nóis? Ó, eu vou azar, mano, porque... Olha lá a outra. Meu Deus. É um bolo amassado. Um bolo amassado? Um bolo esmagado. Ih, amassado. É nóis. Tá chovendo. Tá chovendo. Fui embora, galera. Valeu, 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 valeu. Eu sigo aqui no Twitter. Segue o TikTok do meu pai. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai quem que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho. Tchau, tchau.